Olá venho para mais um vídeo informativo do nosso canal, acaba de chegar esta notícia morre aos 73 anos Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo de 1991 a 1994. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação. Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo, morreu na capital paulista aos 73 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada por meio de nota divulgada pelo MDB em suas redes sociais oficiais. Fleury governou o estado entre 1991 e 1994 pelo antigo PMDB. Atual MDB, Fleury nasceu em 30 de março de 1949 em São José do Rio Preto e foi criado em Porto Feliz, duas cidades do interior paulista. Aos 15 anos foi admitido, por concurso, na Academia da Policia Militar de São Paulo, como aluno interno. Depois ficou nove anos na corporação, chegando à patente de tenente. Em 1973, formou-se bacharel em direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas e, no mesmo ano, foi aprovado como promotor para o Ministério Público Estadual. Fleury foi eleito primeiro vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público entre 1980 e 1982, primeiro vice-presidente da Confederação Nacional do Ministério Público, entre 191 e 1983, e presidente da Associação Paulista do Ministério Público, de 1982 a 1986. Em 1992, ele era o governador de São Paulo quando a Polícia Militar, PM, invadiu o complexo prisional da Casa de Custódia do Carandiru, onde 111 presos foram mortos, no caso que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. Fleury e o secretário da Segurança Pública, SSP, à época, Pedro Franco de Campos, não foram investigados pelas autoridades ou responsabilizados pelas mortes. A morte de Fleury fez com que algumas personalidades da política prestassem homenagens a ele. Uma delas foi João Dória, ex-governador de São Paulo. Ele disse sinto muito a perda do governador Luiz Fleury. Tivemos sempre uma relação respeitosa e republicana. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares do governador Fleury, postou Dória no seu Twitter, e vários outros políticos comentaram a morte do ex-governador como Ciro Gomes e Tarcísio de Freitas. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.